olá amigos beleza aqui quem fala é o cristiano cadão faz de caveira tudo bem com vocês amigos mais um vídeo para vocês aí a casa assombrada amigos um lugar assustador casa assustadora no meio da rodovia rodovia na pasta de amigos está abandonado há um tempo já viável a história né essa casa mesmo eu não sei uma coisa que me disseram é que o que é assombrada mas que eu sou que passa que escuta a gente pintando aqui uma coisa essa mas não sabe a história da que aconteceu se morreu gente aqui opa licença aí e você vem com licença a gente vem aqui pegou para dois o que Uma roupa aqui Tem uma casa antiga Opa O que é isso aí Amigos Vamos chegar Tem umas coisas Sinistro Piquinha do animal Aqui Não quero que Fume nesse quarto Isso aí Amigos Amigos Só os zinco Certo 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 Vem, não espalhe? Vem, não espalhe? Vem, não espalhe? Espalhe Eita, demolina que tá... Desmanchando a casa Alguma coisa aqui Algum espírito aqui Faz algum barulho, por favor Escutou? 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 Botou na porta ali, escutou? Homem, escutou? Botou na porta ali, ó Nossa, cara Viu? Entra, cara, amor de Deus Vem, cara? O barulho Botou na porta ali, ó Aqui é porta, janela, não sei Nossa, credo, cara Uma louça Tabuloso aqui, né? Chegou A maioria aqui, ó Estrela essa casa aqui no meio do nada, né? Na rodovia aqui não tem nada Tô aqui perto aqui, nossa Estrela aí, mano Estrela essa casa aqui no meio do nada, né? Na rodovia aqui não tem nada, tô aqui perto aqui, nossa Está bem, mano Estrela mesmo Estrela Você tá doido aqui, cara? Você tem alguma coisa aqui, cara? Que isso? Não é isso, rapaz? Que isso? Que isso? Fechando a sua cara aí na porta? Fechando a minha cara pra entrar Olha isso aí Isso aí Uma linha aqui, uma corda aqui, ó Agora tá doido, tá tranquilo Vai lá fora, né? Vai lá fora, né? Bem perigoso aqui, né? Tá batendo as coisas aqui Isso aí? Isso aí É, amigos, cara, se quer sinistrar ou só? Não Onde? É, é, é É, é É, é O lugar bem sinistro, ó No meio de nada, né? Não sei se tá vendo aí, amigo Porque as coisas que a gente gostou tem pesquisa É, é, é Aí... Mas você... E aí eu... Você pode... Eu cumpri... 주ca e dada por uma hora Eu vou começar... Eu... Eu vou começar... Eu... 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 Eu vou começar... Vambora, suma, vambora. Mas da próxima vez, vamos voltar aqui com o Spirit Box, a gente tenta fazer a comunicação para ver o que tem aqui, amigos. Porque o lugar é sumiço, o movimento de portas, janelas, o que tem. E pode ver, amigos, é um lugar bem afastado. Rodovia ali, rodovia e tudo, geralmente acontece bastante incidentes, né? Aí, né? É um lugar bem sumiço. Vamos ficar por aqui então, Samuel? Ficar por aqui, né? É isso, amigo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal aí para dar uma forte para a gente, né, Samuel? Isso mesmo. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Mandar um abraço para os inscritos, né? Que sempre está comentando o nosso vídeo lá, né? Felipe do Galo Branco, outra vez mandar para ele um abraço, hein? Gente boa, sempre está comentando, né? Para toda a galera aí. Para toda a galera que frequentemente está acompanhando a gente, né? É isso aí. Que não tem palhaçada, o negócio é sério mesmo. E deixar um abraço aí, um salve para todo mundo aí que está inscrito no canal aí. Um abraço para o Nelinho, né? Nelinho da Vareí, Diquinho da Vareí. Um abraço para o pessoal da Trevis aí. Tchau, tchau.